Olá, tudo bem pessoal? Eu venho com mais um vídeo rapidinho de comprinhas, que eu vim comprando essas suculentas aqui. Eu não sei o nome delas, mas quem souber quiser tá deixando aí pra gente. Eu já plantei ela no vasinho já. Olha que gracinha essa. Essa daqui eu não sei qual que é, bonita ela meio branca, branquinha, e tem essa daqui, que lindinha, né? Essa daqui, o vasinho da peludinha, também não sei o nome dela, e um achado que é o rabo de macaco. Eu tenho outro rabo de macaco, que ele não tem tanto pelinho assim. Mas esse daqui, ele é peludinho, né? Ele é bem mais caro. É difícil também de achar, né? Olha que gracinha. Tá enraizando ainda, mas olha que lindo. Essas daqui que eu comprei, daí essas daqui eu comprei também, mas eu fiz um vídeo replantando elas nesse vaso que eu fiz de garrafa de água. Aí tem essas montinhas aqui, que eu comprei hoje também. Só aquela do cantinho, que é da vod, que eu sei o nome. Daí comprei também essas daqui, ó, pra plantar nessa aqui, ó. É a pálida, que eu não tinha ainda. Aí tem essa mudinha, que eu não sei. Tem essa daqui, que eu não sei. Aquela ali, ó, tem duas. Uma normal, tu vai ligar. E essa outra aqui também, que eu acho bonitinha. Ela dá uma florzinha branca. Aí eu plantei... Isso que eu fiz também de galão, o vaso. Aí foi essas daqui que eu comprei hoje. Essas daqui. Ó, que gracinha, essa também é o seu nome. E essas daqui. As comprinhas de hoje, quem... Gostou do vídeo e quiser, tá deixando o like aí e se inscrevendo no canal, que ainda não é inscrito. Aí, essa é a de hoje, né? Deixa eu mostrar lá meu rabo de macaco do... A outra espécie, não é essa daí. Ó, ele... Ele não é tão peludo, ó. Igual aquele. Ó. Gostou do meio mais fininho. Ó, como que ele tava. A praia era pequeno também. Cresceu até que bastante. Tem mês só que eu comprei. Não tem nem um ano. Então, muito obrigada, meu Deus. A vencer a todos. A vencer a todos.